Sucesso novo do comandante, respiração boca a boca Esse é bom hein Rumi mata meu patrão, Rumi Se não fosse a saudade de você Eu juro que eu já tinha te esquecido Você sabe disso, apaguei seu contato Mas tenho decorado, é por isso que eu ligo Nunca te perdi nada, mas me faz um favor Faz respiração boca a boca no nosso amor Nunca te perdi nada, mas pensa com carinho Eu não aguento mais dormir sozinho Ai que saudade de nós dois Juntinhos, fazendo amor, mas tudo bem Ai que saudade de nós dois Se amando, ventilador no três Ai que saudade de nós dois Quem não quer gostar do que eles vão te ver fazendo o três Vem devagarinho, ai que saudade de nós dois Juntos, ventilador no três E a gente se amando Ai, safado Se não fosse a saudade de você Eu juro que eu já tinha te esquecido Você sabe disso, apaguei seu contato Mas tenho decorado, eu ligo Olha nunca te perdi nada, mas me faz um favor Faz respiração boca a boca no nosso amor Nunca te perdi nada, mas pensa com carinho Fica ali atrás, é o rodinho Ai que saudade de nós dois Ai que saudade de nós dois Juntinho, fazendo amor gostoso bem devagarinho Ai que saudade de nós dois Se amando Vem de lado do trem A gente suando Toma, toma Salve, que tamo junto Ao Reinaldo, vamos lá, let's go Jairzinho, Jairzinho, Sato, beijão Diretamente no Beach Park Lime de alo Lime de colchões Limpe bem, limpe bem Cês, tchau, tchau